Fala aí família de vocês, cá comigo está tudo bem, sejam todos bem-vindos no canal, se você é novo por aqui, ainda não é inscrito, vai se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Minha família, neste vídeo decidi para poder falar do Antônio Muxanga, afinal de contas o que foi que ele falou desta vez, é disso que vocês vão poder saber neste vídeo. Mas antes disso, se você ainda não deixou o seu like, vai deixar o seu like, para poder não dar a forcinha aqui no canal. Segue, já disse o seu like, então vamos ao assunto que mais te interessa. Minha família, antes de a gente falar do Antônio Muxanga, tem algumas imagens que estão chegando agora. É o seguinte, muitas vias de acesso ao Estado Nacional do Zipeto estão sendo bloqueadas hoje, por viaturas e incêndios. Para dizer para cada um de vocês que estão incendiar pneus, há todas as ruas que dão a entrada, bom, em Zipeto, não é? No Estado Nacional do Zipeto está sendo tudo bloqueado. Portanto, estão aí as imagens, de jeito que vocês podem ver, é isso mesmo que está a acontecer. É uma situação muito lamentável e isso é muito triste, não é? O que está a acontecer hoje em dia. Mas acontece que o povo avisou, o povo invadiu a página do senhor Faisal, do senhor Cidade. O povo invadiu, o povo comentou, disse que não quer jogo hoje, que é sexta-feira, não é? O povo disse que não quer jogo, mas acontece que jogo hoje vai decorrer às oito horas no Estado Nacional do Zipeto. Mas o povo disse não. E acontece que tem também um outro grupo de pessoas, de manifestantes, que estão queimando bilhetes que foram oferecidos. Eles estão queimando bilhetes, até que fim, estão oferecendo bilhetes ao povo moçambicano para poder ir assistir. Uma coisa que eu nunca vi na vida, desde que eu fui nascido, nunca vi. Talvez vocês já viram aqui em Moçambique, se é que vocês já viram, comentem no campo dos comentários, diz algo que diz a respeito disso. Portanto, vamos lá ouvir só um pouco daquilo que o Antônio Chang falou a respeito de jogo de hoje, de Moçambique e Mali. Ouça só um pouco de tudo aquilo que o Antônio Moçambique falou. O senhor Fazal Cidade também tem de calar. E avançar a partir de já, ainda temos mais do que 36 horas antes da hora de jogo, para adiar o jogo, em vez de ser amanhã, porque amanhã continuam programadas as manifestações, e nós não queremos ver situações que vão envergonhar o país e depois seremos a verbar de derrota. Parece que há uma onda até dos manifestantes de pedir para que pelo menos se deixem os mambas jogar. O Moçambique estaria a ignorar este apelo do povo moçambicano? Não, não. Não há de haver condições de se assegurar que o jogo corra bem e as pessoas chegam às casas à noite. Então, para mim, o jogo pode ser adiado de sexta-feira para sábado, qualquer hora. Eu estive na Itália, vi um jogo às nove horas. Se aqueles quiserem regressar no sábado, às nove horas do sábado, vamos ao Estádio Zipeto. Aí todos nós estaremos lá sem ninguém pegar o coração na mão. Então, esta situação que a Hidroelétrica de Torabassa criou, de suposta destruição de 12 mil bilhetes, é uma isca que está-se a fazer. Mas essa isca pode resultar numa hecatombe. Porque eu não estou a ver a polícia com capacidade de proteger as viaturas das pessoas na rua e no próprio estádio. E depois as pessoas já deixaram para casa depois de 20 horas. Portanto, para mim, eu queria pedir uma coisa. Senhor Faizal Cidade, mande outra pessoa na Federação Moçambicana de Futebol falar em vez do senhor. Porque a imagem do Senhor Faizal Cidade recorda de muita coisa de confusão que ele andou a fazer. Muito bem. Então... É, portanto, o que vocês acham, minha família, em tudo que o senhor Moçanga falou? O que vocês acham? Acontece que o povo moçambicano está bem zangado. Quer dizer que eles não vão para lá para poder assistir. Eles querem ver os 30% que vão estar no Estado Nacional de Espírito. Que vão estar lá para poder assistir aquele jogo. Ainda mais. O senhor Moçanga disse que ainda falta tempo. É melhor. E eles cancelaram o jogo. Mas, até agora, não se falou nada. Até ontem, eu vi um vídeo. Disseram que está tudo bem. Todas as pessoas estão... Todos têm segurança, não é? Falaram isso antes. Eu vi um vídeo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Mas, eu espero que, de mal, não aconteça. Porque o povo está bem zangado. O povo diz que o país está em manutenção. Então, eles não querem nem ver o jogo, nem o quê. Eles estão a organizar o país, nesse caso. Agora, minha família, o que vocês acham? É disso tudo que o senhor Moçanga falou a respeito das manifestações. Que ele falou a respeito, não é? Dos jogadores que eles nem sabem quem é a Ferlima, o que está a acontecer. Eles não sabem nada, está a perceber? Mas, estão ouvindo. Eles já estão aqui em Moçambique. Para hoje, às 18 horas, eles poderem realizar o jogo. Bom, o que vocês acham? Ou isso tudo que está a acontecer? Portanto, a minha família, o que eu queria falar neste vídeo, era somente isso. Ou o que eu queria mostrar para vocês neste vídeo, era somente isso. Não tem muita coisa para poder falar. E podemos nos ver nos próximos vídeos. E fui!